E a gente recebe aqui nos nossos estúdios agora o Rafael Diego Costa, coordenador do Senar. A gente vai falar aqui sobre essa nova política industrial que prevê 20 bilhões de reais para a agricultura familiar, para os pequenos, para os médios produtores, para mecanizar o campo. Rafael, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Uma iniciativa que promete, né, Rafael? É, Bruno, é assim esperamos. É muito importante dizer que o agro em si, ele recebe alguns subsídios, mas não o suficiente. Principalmente quando a gente fala de produção focada aí no médio e pequeno produtor. A gente sabe da realidade que a gente conta no campo e a gente sabe muito da importância de incentivar a produção nessas áreas que estão presentes em todo o país. Então, esse projeto novo, né, esse instrumento novo de apoio financeiro através do BNDES, ele é muito importante, então a expectativa é muito grande. O primeiro passo tem que ser dado, né, a gente ter boas políticas públicas disponíveis, então, para o perfil dos nossos produtores. E a gente, então, a expectativa é muito grande no segundo passo, que é fazer esse recurso todo chegar na mão dos nossos agricultores, do norte ao sul, do centro-oeste, para que a gente, de certa forma, tenha disponível aí para a produção, para a gente aumentar a produtividade, melhorar a vida do homem do campo e, assim, trazer alimentos cada vez mais de qualidade, crescimento e volume, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo também. Apenas 18% dos estabelecimentos da agricultura familiar mecanizados. Qual a importância, Rafael, da mecanização no meio rural? A mecanização, sem dúvida, ela entra como uma das evoluções que a gente teve na agropecuária brasileira, né, desde o momento que a gente passou em investir em pesquisa, através das instituições de pesquisa, mas também através das ferramentas e das tecnologias disponíveis, né? A gente viu um crescimento muito grande na revolução que a gente teve na década de 90, com o intermédio, aí, o início, lá no começo da agricultura de precisão, que é uma agricultura mecanizada para grandes áreas, em áreas em escala, e essa mecanização, através da agricultura de precisão, ela hoje se reflete também no trabalho em pequenas áreas, né? Então, ela traz uma condição de trabalho muito maior, porque seja o pequeno produtor de leite, o pequeno produtor de frutas, o pequeno produtor de hortaliças, a gente tem que ter em mente que ali tem uma mão de obra familiar empregada. Então, para ser mais produtivo, é necessário que ele lance mão também de boas práticas de produção, mas focado também na mecanização. Então, a gente está falando de equipamento, a gente está falando de tratores, a gente está falando de implementos, a gente está falando de ferramentas que vão ajudar a homem do campo a realizar seu trabalho. Então, a mecanização, sem dúvida, é muito importante para isso. E a gente tem um dado no Senar muito importante, né? O Senar, hoje, alcançando a assistência técnica gerencial, aí, ao longo de 10 anos, mais de 300 mil produtores que foram atendidos, 90% disso são produtores familiares, né? Então, a gente tem produtores que têm uma área de até 4 módulos fiscais, né? Grande parte deles empregando, realmente, a mão de obra junto com o seu filho, junto com a sua esposa. É uma mão de obra característica familiar, não só em relação ao tamanho da área, mas em relação ao emprego da mão de obra, sem dúvida. E a gente se depara com isso. Então, quando a gente tem a disponibilidade de um produtor que recebe gestão, que recebe a assistência técnica do Senar, que é capacitado, a gente esbarra no acesso ao crédito. Acesso ao crédito é esse para quê? Para melhorar a produção dele. Acesso ao crédito há insumos, há dubos, fertilizantes, há ferramentas que vão ajudar. E, sem dúvida nenhuma, esse acesso à mecanização é muito importante, porque, de certa forma, ele vai ter o objetivo de ganhar produtividade, mas a gente está muito preocupado, realmente, com o emprego dessa mão de obra, que seja um trabalho de qualidade, um trabalho que possa proporcionar que o produtor tenha mais tempo para fazer outras atividades. Então, a gente vê aí, principalmente, o uso de pequenas máquinas, como tratores, até 60, 70 cavalos, arroçadeiras. A gente abolindo, de certa forma, o uso da enxada, dos tratos culturais, mas com automação, com auxílio da mecanização. Vários tratores que puxam esses implementos, que vai facilitar a vida do homem do campo. Então, quando a gente amarra isso, a gestão que ele recebe do Senar, a capacitação que ele recebe do Senar, com esse acesso ao crédito, para investir dentro da sua produção, sem dúvida nenhuma, todos nós, quanto sociedades, que a gente gosta de ir no mercado, ver bons alimentos, ver a disponibilidade que a gente tem de frutas o ano todo, por trás disso é a tecnologia. Tecnologia que chega ao homem do campo, a gestão que chega ao homem do campo, a capacitação que chega ao homem do campo, ganha ele, ganha a sua família e rendimento, mas ganha toda a população com essa disponibilidade de alimentos nas nossas prateleiras. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma política muito importante mesmo. Por isso que a gente colocou no começo dessa conversa, a importância de que isso realmente chegue ao produtor, chegue na mão do produtor, em todos os municípios, em todos os estados, porque o nosso interesse é um interesse comum. O interesse de crescimento, o interesse de geração de renda, de reduzir a pobreza e, sem dúvida nenhuma, trazer segurança alimentar e paz para todos nós que estamos aí como sociedade. É verdade, Rafael. Com essa automação, com essa mecanização no campo, aumenta essa demanda por custos do Senar. E aí é onde entra o Senar na vida desses produtores, com a capacitação, com a qualificação. Sem dúvida nenhuma. A gente tem trabalhado muito para fixar o homem no campo, para inserir o jovem na produção, mas a gente quer inserir com qualidade. Então, a capacitação é o meio de trazer educação no campo para alavancar também os índices produtivos e índices de qualidade de vida dessas pessoas também. A gente quer que os jovens fiquem no campo. Hoje tem acesso à internet, que tem acesso à informação. O que chega, o Senar também, ao passar do tempo, investiu muito na educação à distância. Então, o nosso interesse na conectividade, no acesso à infraestrutura, é que essas pessoas do campo possam se capacitar de forma à distância também, cada vez mais, tendo mais conteúdo. Antigamente, a gente ouvia muito isso, que era preciso estudar para ir para a cidade, conseguir um bom emprego, e que no campo as pessoas tinham informações através de seus vizinhos. Então, o Senar, com o passar do tempo, conseguiu construir uma rede de participantes nas capacitações, na assistência até gerencial, que o produtor possa ter bons vizinhos, que possa ter muita informação para aquelas comunidades, e assim aquela comunidade possa crescer como um todo, dando mais oportunidade para que as pessoas possam ficar no campo e ter uma vida com qualidade. A gente falou aí desse incentivo, que está focado muito no programa Mais Alimentos, por uma linha de agricultura familiar, que parte a partir do PRONAF, é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e ele está baseado principalmente na pré-disposição, na disponibilidade de recursos de até 210 mil reais por ano, mas podendo chegar até 420 mil reais, no caso de algumas atividades produtivas, como a suinocultura, a vinocultura, aquicultura, carcinocultura, criação de crustáceos, principalmente camarão, e a fruticultura. E aí falando da fruticultura, nos últimos anos o Senar mais cresceu, a atividade que o Senar mais cresceu, principalmente na região Nordeste, onde concentra um número maior de estabelecimentos agropecuários, de agricultura familiar, é a fruticultura. Então nós temos trabalhado cada vez mais em várias atividades produtivas, democratizando o acesso à informação, à capacitação, à assistência técnica e gerencial do Senar, nas regiões mais pobres, porque nosso interesse é que todo tipo de produtor, todo perfil de produtor, principalmente aquele mais precisa do Senar, que o Senar esteja lá levando informação de qualidade, um atendimento técnico de qualidade, para que essas atividades, como a fruticultura, ela venha a crescer cada vez mais, e dessa forma a gente alcance aí o resultado de melhor a vida desses produtores. Tá certo. Rafael Diego Costa, coordenador do Senar, quero aqui agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado, um forte abraço a todos.